Então, tô com um problema aqui, problema de planejamento, na verdade, né? Ó, minha garagem, bem legal, só que aí, olha aqui, ó, fez bolha? Não sei, e não deu certo, minha garagem, aí, eu vou tentar tirar a água então, né? Vamos ver, aí cês me ajudam aí, porque deu bolha aqui, fica quieto. Deu bolha aqui no baralho. Deixa o celular cair dentro da água, vou tentar tirar ali, acompanha daí. E o esquiveta? E o esquiveta? Que toda hora que eu tento jogar a água pra um lado, ela vai pro outro. Não tá dando certo. E eu não posso furar a minha lona, cê é louco? Não! 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 Não estou conseguindo... Tirar! Mas eu vou conseguir! Tchau! 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 Tchau!